Um estudo, minha gente, divulgado pelo Ministério da Fazenda, aponta que a alíquota do imposto sobre valor agregado, esse nome é complicado, mas é o IVA que a gente vem falando tanto, essa alíquota pode chegar a 27% e se tornar a mais alta do mundo. Elaine Bast, nos explique, por favor. Vai empatar com Hungria se chegar a 27%, Elisa. No estudo do governo, ele reconhece que a carga tributária do Brasil, sobre bens e serviços, é uma das mais altas do mundo e a gente tem uma carga tributária alta porque o governo gasta muito, as despesas públicas são muito altas, mas isso é uma outra reforma que tem que se fazer. Até já aproveito e te faço uma pergunta, essa carga tributária alta, ela está sendo mais alta por causa da reforma tributária? Ou não, é um cenário que a gente já está, que a gente já vive. Que a gente já vive, a reforma tributária infelizmente não vai diminuir tributação, isso aí vai ficar por um outro momento. A ideia da reforma tributária é manter a carga tributária, não é nem diminuir, nem baixar. O valor, a gente fez uma artezinha aqui para explicar mais ou menos o que foram feitas nas contas aí do Ministério da Fazenda. Eles fizeram duas continhas. Se a gente não tiver exceções na lista dos setores que vão ser beneficiados com até 60% de redução da alíquota padrão, que a gente chama da alíquota original, se a gente não tivesse nenhuma exceção, que seria o texto original, inclusive, a alíquota do imposto sobre o valor agregado, ela poderia ser de 20% a 22%. Agora, com todas as exceções, cada vez que passa no Senado, passa na Câmara, vem uma listinha aí de exceções diferentes, né? De setores aí que seriam beneficiados com redução aí de até 60% da alíquota padrão original, a gente teria uma alíquota geral de 25% a 27%. Seria maior por conta dessas exceções. E a gente fez uma artezinha para mostrar o quanto já está essa lista de exceções. Elisa, aqui ó, de 50% a 60% dessa alíquota padrão, né, que a gente vai ter, serviços de educação. Alguns setores são estratégicos, né? Mas aí é essenciais, né? Puxa vida, educação e saúde? Educação, saúde são essenciais, medicamentos e produtos de saúde menstrual, transporte rodoviário público, né, ferroviário e hidroviário, produtos agropecuários, mas tem reduções de impostos aí, inclusive de outros, mas que estão sendo colocados na reforma tributária, redução para templos, redução para clubes de futebol. Então, assim, que nem eu te disse, cada vez que passa no Senado ou na Câmara, a listinha aí de isenções tributárias e reduções vai só aumentando. Então, Elaine, desculpe interromper o seu raciocínio. Não, 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 é só para falar que a gente só vai saber essa alíquota mesmo quando for definida por uma lei orçamentária. Nessa reforma agora não vai ser definida essa alíquota padrão. Você só tem agora a definição de como vai ser essa estrutura, mas é a lei complementar lá na frente que vai definir cada uma dessas regrinhas. Agora, se a gente tiver muitas exceções, já se sabe que quando a gente for definir, por lei orçamentária, por uma lei complementar, isso aí vai ser mais alto ou mais baixo. A gente não sabe qual vai ser a alíquota. Agora, se for cheio de exceção essa alíquota, a gente já sabe que vai ser mais alta lá na frente. Enfim, e se for menos, uma alíquota menor. Por isso que está se discutindo muito isso hoje. E a reforma tributária que já passou na Câmara dos Deputados, certo? Agora chega no Senado. Por isso que os deputados ficam assim, puxa vida, o que é que os senadores vão colocar mais aí nesse texto? E se mudar, volta para a Câmara. Minha Nossa Senhora, que enrosco. Mas, enfim, esperamos ver tudo isso ainda neste ano. Elaine, e a primeira moeda digital do Brasil, hein? Surgiu essa notícia nos últimos dias e agora a informação é de que ela vai estar disponível ao público até o fim do ano que vem. E o que seria uma moeda digital exatamente? Porque o nosso dinheiro, quando eu faço um pagamento para você, eu não estou pegando, sei lá, por Pix, eu não estou pegando esse dinheiro na mão, né? Então a gente já imagina que esse dinheiro esteja digitalizado. Mas não é isso exatamente que a gente está falando, né? O que é esse real digital? É, eu vou te explicar. Você tem trocado para 20 reais, Elisa? Eu tenho uma nota de 20 reais aqui, precisava trocar ela. Elaine, você sabe que eu não tenho notas na Bolsa, eu tenho meia dúzia de moedas que eu não sei mais o que eu faço com elas, que elas não têm saída, porque a nossa vida reduziu-se hoje a tecnologia, né? Tere, só para você ter uma ideia, só 3% das transações hoje são feitas... Com dinheiro? Com cédulas. Deixa eu ver aqui, então. Isso aqui está ficando uma raridade. Obrigada, queridinha. Hoje eu pago o PEP. Não, eu tenho que pagar para a Muriel, isso aí que eu estou devendo um café para ela. Então pronto, minha amiga Muriel está aqui, vamos deixar aqui embaixo essa nota. E aí, meu bem? Esse Drex aí, ele vai ser um primo do Pix. Não é bem o Pix, mas é um primo do Pix. E de onde vem esse nome estranho, né? Drex é o nome do dinheiro digital. D é digital, o R é de real e o X acho que foi para combinar com Pix. Aí fica Drex, Pix, combina, né? Fizeram ser jovem, entendi. A diferença do Drex e um Pix é que o Pix é um serviço de pagamento automático. E o Drex vai ser uma moeda digital que vai poder ser usada não só em pagamento, mas em contratos, investimentos, empréstimos e assim por diante. Ela vai baratear, a ideia é que ela barateie o custo das operações financeiras, vai automatizar ainda mais o processo de transferências, né? Tanto nos empréstimos quanto nos investimentos. Por exemplo, investimento com esse barateamento, o que vai acontecer? Investimento que a gente hoje só pode investir a partir de mil reais por causa dos custos desse fundo, desse fundo de investimento. vai poder cair para cem reais e a gente ter acesso a melhores tipos de aplicações. As transações financeiras vão ficar também mais rápidas. Então, ela tem uma abrangência, vai ter uma abrangência maior. Agora, não é uma criptomoeda, que tem muita gente que me pergunta, que se confunde com isso. Porque a criptomoeda, ela é de emissão privada. O real digital, ele é de emissão pública, feita com garantia e custodiado pelo Banco Central. A gente fez mais uma artezinha aqui, porque a arte ajuda a gente a visualizar. Esse aqui é o logotipo do Drex. Então, ele é emitido pelo Banco Central, não é instituição privada. A cotação é a mesma. Um Drex é um real em nota, é a mesma coisa. É o mesmo dinheiro. Não muda. E se a pessoa não quiser, não quer o real digital na minha conta, eu quero cédula. Ela pode trocar por uma cédula de dinheiro, porque vai ser a mesma coisa. Tem uma outra artezinha que a gente fez aqui, Elisa, para mostrar que, olha, vai ter garantia, vai ser mais seguro você ter o real digital na conta do que hoje como é feito. Já é digital, mas o real digital tem mecanismos mais seguros do que o que a gente tem hoje nas contas bancárias. E a gente tem privacidade nas operações, mas queria te dizer uma coisa interessante. O real digital, ele passa todo o caminho dele, o Banco Central consegue saber. Então, desde quem deu o primeiro real digital até a segunda pessoa que pegou, a terceira, a quarta, o que acontece? Você diminui o problema da lavagem de dinheiro. Então, essa história de dinheiro na cueca vai acabar. Viu, meus queridos? Parem de guardar esse dinheiro na cueca, eu vou devolver aqui, os 20 reais, minha querida. Nossa, faz dois meses que eu estou para pagar a Muriel aqui o café dela. Você compra isso aqui, uma coxinha e um suco? Exatamente. Elaine Bast explicando para a gente o real digital. Muito bom e vamos aprendendo sempre junto contigo.